Preso em São Paulo, homem suspeito de movimentar 10 milhões de reais em maconha para uma organização criminosa. Exército nega a participação de militares no assassinato de 7 homens em São Gonçalo, no Rio. A aeronáutica tenta localizar o operador de um drone que provocou o fechamento do aeroporto de Congonhas. Baile funk termina com briga e 8 feridos a bala na Grande São Paulo. Grávida e bebê morre depois de ter alta em caso suspeito de negligência médica no interior paulista. Ministro das Cidades, Bruno Araújo, do PSDB, pede demissão. Juiz da Bahia condena trabalhador a pagar custos do processo e honorários dos advogados do ex-patrão. Terremoto deixa mais de 400 mortos e milhares de feridos no Irã. Foi o terremoto mais intenso e letal deste ano. Tribunal de Nova Iorque começa a ouvir testemunhas do julgamento do ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Primavera gelada em Santa Catarina. Cidades serranas registram geadas e frio abaixo de zero. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Policiais prenderam um traficante responsável pela compra e venda de maconha da maior facção criminosa do país. O criminoso movimentava 10 milhões de reais com a vinda da droga só em São Paulo. Oito pessoas foram baleadas durante um baile funk em Osasco, na Grande São Paulo, e o tiroteio teria começado depois de uma briga no meio da multidão. Ninguém foi preso. O exército negou a participação de militares na chacina de sete homens em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A tropa de elite da Polícia Civil também nega a troca de tiros com bandidos da comunidade. Este ano, o estado do Rio de Janeiro registra uma média de 15 tiroteios por dia. Uma rotina violenta mantida neste fim de semana com a população no meio do fogo cruzado e mais dois policiais que foram mortos. Um promotor de eventos foi encontrado morto dentro de casa em um bairro nobre de São Paulo. O zelador do prédio viu um desconhecido entrando e saindo do apartamento momentos antes da polícia ser acionada. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Policiais do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo prenderam hoje o suspeito de raptar e matar uma menina de 12 anos em Viana, na região metropolitana de Vitória. Com mais de 20 passagens pela polícia, o homem estava escondido em Porto Alegre. A polícia investiga se houve negligência médica na morte de uma grávida depois de receber a alta da Santa Casa de Misericórdia de São Roque, no interior de São Paulo. O bebê também morreu. A polícia federal está investigando quem é o dono do drone que provocou o fechamento do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A reforma trabalhista começou a valer e já houve decisão da justiça condenando um trabalhador a pagar as custas do processo contra o ex-patrão. Um ex-funcionário de uma empresa agropecuária processou a companhia porque foi assaltado à mão armada pouco antes de sair para o trabalho. Enquanto as mudanças não chegam à nova lei trabalhista, gera dúvidas tanto para o contratado como para o contratante. As incertezas devem fazer com que muitos empresários aguardem o posicionamento do governo e da justiça do trabalho antes de adotar os procedimentos da nova lei. Você vai ver a seguir, o Congresso transforma feriado no meio da semana em folga de cinco dias. Já passa de 400 o número de mortos no terremoto na fronteira entre Irã e Iraque. A gente volta já já. O Congresso transformou o feriado da Proclamação da República na quarta-feira em cinco dias de folga. Mas as articulações para aprovar a reforma da Previdência não param. Hoje o ministro das Cidades, Bruno Araújo, pediu demissão. Já chega a 445 o número de mortos no terremoto que sacudiu a fronteira entre o Irã e o Iraque neste domingo. Quase 7 mil pessoas estão feridas. A União Europeia decidiu hoje, por unanimidade, aplicar uma série de sanções contra a Venezuela. Em instantes, shopping centers fazem projeção otimista para vendas de Natal. Em julgamento nos Estados Unidos, a defesa de José Maria Marim diz que não era ele quem mandava na CBF. Você vai ver já já. O Ministério Público tenta evitar que condenados por crime de corrupção tenham penas extintas pelo indulto de Natal. O decreto prevê o perdão em alguns casos, mesmo que o réu não tenha devolvido aquilo que desviou. O telefone celular está liberado para uso pedagógico em todas as 5 mil escolas públicas da rede estadual de São Paulo. A lei que permite o aparelho na sala de aula entrou em vigor este mês. E faltando um pouco mais de um mês para o Natal, os lojistas até que estão otimistas. As vendas nos shopping centers do país devem ser até 7% maiores que as do ano passado. Vestuário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e calçados lideram a lista de presentes. Quase 60 milhões de pessoas têm dívidas em atraso no Brasil. E a região que concentra o maior percentual de endividados é o norte do país. A Justiça Federal determinou a retomada da ação penal contra 21 pessoas pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, ocorrido em novembro de 2015. 19 pessoas morreram na ocasião. O processo estava suspenso desde julho deste ano, depois de um pedido da defesa de dois acusados. E veja agora outras notícias pelo Brasil. Centenas de mulheres protestaram hoje no Rio contra a PEC 181, que pode criminalizar o aborto, inclusive depois de estupros. 32% dos mais de 6,6 milhões de inscritos não compareceram para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Um corredor de umidade vai do norte mineiro até o Amazonas. Uma frente fria causa chuva forte no litoral baiano e na região de Salvador. Chove na área escura do mapa. Já na região sul, em boa parte do sudeste, centro-oeste e nordeste, o tempo continua firme. A semana começou com geada em São Joaquim, na Serra Catarinense. A temperatura baixou para quase zero grau e a paisagem ficou típica de inverno. A terça-feira será quente no norte e no oeste do país, com máxima de 32 graus em Campo Grande. Em Salvador, a temperatura não passa dos 27 graus. Em Porto Alegre, o céu continua limpo, com máxima de 30 graus. Esta semana será marcada por tempo bom em São Paulo e temperaturas em elevação. Amanhã, os termômetros chegam aos 27 graus. Funcionários da fornecedora oficial de pneus da Fórmula 1 sofreram uma tentativa de assalto nos arredores do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Foi o terceiro caso parecido em três dias. O julgamento do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, recomeçou hoje em Nova Iorque. A defesa negou as acusações e disse que quem mandava no futebol brasileiro, de fato, era Marco Polo Del Nero. A seleção italiana ficou no 0x0 com a Suécia e está fora da Copa do Mundo na Rússia ano que vem. No amistoso de amanhã na Inglaterra, Daniel Alves será o capitão da seleção brasileira. A equipe vai a campo com todos os seus titulares. O Corinthians está a uma vitória do título do Campeonato Brasileiro. O timão abriu 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado e colocou uma mão na taça. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.